A presença de uma massa de ar seco vem bloqueando a formação de nuvens carregadas sobre a região sul do Brasil. É possível verificar nessa imagem de satélite mais recente que o domínio dessa massa de ar seco vem proporcionando o céu aberto, o céu limpo, representado em tons de escuro. Essas nuvens que predominam o noroeste da Argentina são nuvens médias e nuvens altas, nuvens associadas a uma corrente de jato, ventos fortes em altos níveis da atmosfera, e nos setores do sudeste do Rio Grande do Sul e leste do Uruguai, algumas instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão predomínio. Entre o norte do estado, Planalto Norte, Valle de Itajaí e alguns pontos aqui da Serra Catarinense, incluindo a grande Florianópolis serrana, está sob o domínio da umidade que vem do oceano, através de uma área de alta pressão que joga a umidade do mar em direção ao continente. Esse processo faz com que as nuvens se façam presentes, alternando com momentos de sol, hora nublado, hora com alguns momentos, alguns períodos prolongados de sol, e com isso alguma garoazinha isolada nessas áreas do norte do estado não pode ser descartada, mas muito pontualmente. Tudo está indicando que nas outras regiões o tempo é bom, o sol predomina com poucas nuvens, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e o sol ele deve se manter presente favorecendo o aumento progressivo das temperaturas, com marcas próximas aí dos seus 30 graus. No extremo oeste de Santa Catarina pode chegar até uns 34, 35, sudoeste do Paraná uns 32, 33, e noroeste do Rio Grande do Sul, assim como o sul, deve chegar a marca dos seus 31, 34 graus. Então vamos ter aí um dia quente, ainda que foi ameno pela manhã, tivemos temperaturas próximas aí dos seus 14, 16 graus na maioria das cidades, e esse padrão atmosférico de massa de ar seco deve se manter presente sobre toda a região sul do Brasil, bloqueando a formação de nuvens carregadas e favorecendo um dia com tempo bom. Agora, com relação a essa terça-feira, essa umidade que está sobre as áreas do oceano, ela começa a ganhar mais espaço, inicialmente nas áreas do Vale do Itajaí, Planalto Norte, Serra, com alguma garoazinha bem isolada pela manhã, e se estendendo para o sul do estado, alguns pontos aqui do nordeste do Rio Grande do Sul, durante a tarde e turno da noite, com alguma garoazinha bem isolada também. Nos setores do oeste de Santa Catarina e parte do centro-oeste do Paraná e Rio Grande do Sul, tempo bom, sol e pancadas bem isoladas. Pancadas bem isoladas. Tanto na terça, quarta, quinta-feira, o padrão é muito parecido. Essas nuvens ganham mais espaço sobre a faixa litorânea do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, favorecendo chuva fraca, garoa, principalmente durante o início da manhã e final do dia. No restante, a alternância entre sol e céu nublado. E nos setores do Paraná, essa faixa aqui é do centro-oeste, centro-oeste aqui de Santa Catarina, centro-oeste do Rio Grande do Sul, tempo bom, sol, poucas nuvens, mas atenção, o calor associado à umidade pode proporcionar algumas pancadas passageiras isoladas durante o período da tarde e turno da noite. Quanto mais próximo da quinta, sexta, maior a probabilidade para ter essas pancadas mal distribuídas, típicas de verão. Outro detalhe que é importante estar ressaltando, sempre no amanhecer friozinho, temperaturas entre 14 a 16 graus na maioria das cidades aqui do oeste, sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul, nas demais, aqui no sul também é o mesmo padrão, nas demais aqui da Serra Catarinense, Campos de Palmas, essas áreas próximas do Paraná e meio oeste de Santa Catarina, fica aí entre seus 12, 14 graus, pontuais aí de 5, 6 graus no topo da Serra Catarinense. Então, em resumo geral, na faixa leste, aos poucos a chuva leve, garouca, zona alavaz, seguindo o presente, principalmente na noite da terça, manhã de terça-feira, nas áreas do litoral norte, estendendo para o sul do estado, a tarde e a noite, e quarta, quinta, sexta, chuva fraca, garoa na faixa leste, todo o leste aqui, incluindo um pouquinho aqui do nordeste do Rio Grande do Sul, e nas demais regiões, sol e tempo bom e pancadas isoladas de verão. Meteorologista Peter Schoer, com a previsão do tempo. E aí Vamos lá.